Olá, já começou a Copa do Mundo com a estreia do Brasil no jogo contra a Croácia. Por enquanto, a partida está empatada em 1 a 1. Antes do início do jogo, a presidenta Dilma Rousseff chegou ao estádio acompanhada de chefes de governo que vieram ao Brasil para a abertura da Copa. Vamos saber mais com o repórter Leonardo Meira, que está no Itaquerão. Leonardo? Boa noite, Dani. Nós falamos ao vivo aqui da frente da Arena Corinthians. Cenário aí desse jogo de abertura da Copa do Mundo entre Brasil e Croácia. O segundo tempo começou agora há pouco e o primeiro turno foi marcado por fortes emoções. Logo no início, em torno dos 10 minutos do primeiro tempo, Marcelo, o brasileiro, fez um gol contra, mas depois o craque Neymar, aos 28 minutos, marcou a favor do Brasil e a partida terminou empatada em 1 a 1. Vale lembrar que a presidenta Dilma Rousseff acompanha o jogo aqui de dentro da Arena Corinthians, acompanhada de diversas autoridades, como o presidente da FIFA, Joseph Blatter, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e também o vice-presidente da República, Michel Temer. Essa festa toda começou bem mais cedo. A nossa equipe está aqui desde manhã e a cerimônia de abertura do Mundial foi em torno das 3 horas da tarde. Envolveu aí cerca de 500 horas de ensaios e também de preparação. E logo mais, às 19h30, no jornal NBR Notícias, você confere uma síntese do que foram as emoções aqui em São Paulo nesta tarde. A gente conversou com famílias brasileiras que trouxeram crianças, bebê de colo, tem até um bebê que tem o nome em homenagem ao técnico da seleção brasileira, o Luiz Felipe Scolari. Tem também croatas que chegaram a pé aqui na Arena Corinthians, foram recebidos com muita empolgação pelos brasileiros. Tudo isso numa matéria especial que a gente preparou mostrando toda essa empolgação em torno do estádio aqui em Itaquera, na zona leste da cidade. Voltamos com você aí no estúdio, Dani, torcendo pelo Brasil agora nesse segundo tempo. Obrigada, Leonardo. E você confere mais sobre a Copa 2014 no NBR Notícias às 7h30 da noite. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E você confere mais sobre a Copa 2014 no NBR, a TV do Governo Federal.